O governo federal está usando o seu dinheiro em uma campanha milionária para tentar convencer a população de que a reforma da Previdência é necessária e é para combater privilégios. Vejamos os fatos. A reforma propõe aumentar a idade mínima exigida para a aposentadoria em 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Quem contribuir por 15 anos no INSS ou 25 no serviço público receberá até 60% do valor do último salário. Além disso, só terá direito à aposentadoria integral quem comprovar 40 anos de contribuição à Previdência. O governo diz que os servidores são privilegiados, mas esconde da população que os trabalhadores dos serviços públicos contribuem para a Previdência durante toda a vida funcional sobre o total da folha, diferente dos trabalhadores do setor privado, que têm um teto sobre o qual é descontada a contribuição. Os servidores públicos também contribuem com a Previdência mesmo depois de aposentados. E agora, sob o governo Temer, a contribuição pode aumentar de 11% para 14%. O governo ainda fala em rumbo nas contas. Mas a CPI criada no Congresso para apurar a situação da Previdência provou que nos últimos anos foram liberados pelo governo 271 bilhões em isenções fiscais para empresas, 407 bilhões para especulação financeira, e ainda foi comprovado o desvio de 630 bilhões das verbas da Seguridade Social para outros fins. Enquanto isso, o governo já congelou o orçamento da saúde, da segurança e da educação por 20 anos. Onde está o combate aos privilégios? Várias pesquisas já mostram que a população é contra a proposta do governo. Agora é a hora de cobrar dos parlamentares e manifestarmos o nosso descontentamento com essa tentativa de acabar com o direito à aposentadoria. Ah, atenção deputados e senadores, estamos de olho. 2018 é ano de eleição. Se você votar contra a população, quem vai ficar sem voto é você.